Acompanhando os trabalhos legislativos nessa terça-feira, dia 14 de setembro de 2021, agora vamos falar com o vereador Mauro Lacerda, que hoje está retornando após 74 dias de licença para tratamento de saúde, está retornando ao Parlamento Municipal. Vereador, hoje uma sessão tranquila, uma sessão com os trabalhos, retomando os trabalhos aqui na Casa Legislativa do município de Palmas. Na sua retomada, vereador, após essa licença, quais os primeiros trabalhos que você vai estar retomando, iniciando a benefício da população na nossa capital? Amigo, é com muito orgulho que eu volto aqui hoje a essa Casa de Lei. Foi uma sessão muito tranquila, graças a Deus. Quero parabenizar os pares também, que dão as boas-vindas para a gente aqui nessa casa. Hoje nós já estamos fazendo a questão do PPA, que é o destino da nossa cidade. Os quatro anos já estamos reunindo com os líderes comunitários para acolher as demandas da nossa capital, porque hoje eu estou vendo que o pessoal não está tão preocupado com o PPA. E é muito sério. Então, aí vamos também fazer uma audiência pública aqui para a gente falar sobre o PPA. E também uma questão que eu quero frisar aqui é sobre a Avenida Tocantins, que é um projeto que nós vamos abraçar novamente. Paramos aí 74 dias, mas a Avenida Tocantins hoje é um caso muito sério. Hoje não tem como trafegar e é um requerimento que foi aprovado, é um requerimento nosso, do vereador Mauro Lacerda. Então, vou pegar essa pauta e vamos para cima junto com a comunidade. Vereador, o senhor também apresentou requerimentos. No seu discurso, o senhor agradeceu várias pessoas, assessores, pessoas da sociedade civil organizada, que estiveram acompanhando todo esse período que o senhor esteve fora daqui da Casa de Leis, que o suplente Epitácio Brandão assumiu aqui, mas estiveram acompanhando tanto a sua situação. Como o senhor vê hoje essas pessoas, o senhor tem assim a agradecer a eles, a falar para essas pessoas que não assistem nesse momento, deixe uma mensagem para eles, por ter acompanhado ali todo esse seu período de licença tratando da saúde. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por ter me concedido, voltou à minha saúde, melhor do que antes. E quero agradecer o meu suplente Epitácio Brandão, que ele cuidou bem da minha cadeira, cuidou bem dessa casa. Foi de vários requerimentos aprovados, então quero parabenizar ele mais uma vez. Eu quero também parabenizar o presidente do partido, Carlos Amasta, o eterno prefeito de Palmas. Quero parabenizar todos os pares, aqueles que sempre estão nos visitando e nos dando uma palavra de força, meus familiares, meus assessores, todos aqueles que ficaram do meu lado num momento difícil. Governador, em especial, para nós fechar a entrevista dessa terça-feira, o senhor deixa para a população de Palmas, que está assistindo nesse momento, uma mensagem que eles podem esperar do vereador Mauro Lacerda a partir de hoje. Quero dizer para os palmenses que estamos aqui, não dizendo que eu não estava preparado antes, mas estou muito mais bem preparado. Estamos fortes, estou aqui oferecendo a minha mão para todos os palmenses, que eu tenho certeza que dias melhores virão para a nossa capital. Falamos com o vereador Mauro Lacerda, aqui na sessão dessa terça-feira, 14 de setembro de 2021, e agora você vai poder também acompanhar o discurso dele na íntegra, aqui na Tribunal da Casa de Leis. Bom dia, Palmas, bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente Rubio Joa, Quero cumprimentar os bares, quero cumprimentar a toda a imprensa, os gestores dessa casa, quero cumprimentar a todo cidadão palmense, é com muito orgulho. Depois de 80 dias, retorno a essa casa de lei, a esse parlamento, com muito orgulho, às vezes falando mais forte do que antes, não é dizer que eu não estava preparado, mas hoje me sinto muito mais preparado para ajudar na administração desse município de Palmas. Quero também agradecer o meu suplente, Epitácio Grandão, aquele no qual ele fez um belo trabalho nessa casa de lei. Ele substituiu muito bem a minha pessoa, ele teve vários e vários requerimentos importantes e aprovados. Meus parabéns, Epitácio Grandão. Eu venho aqui te agradecer de coração por você ter me substituído muito bem. Sabemos que não é fácil, mas sabemos também que não é impossível. Quero também agradecer aos pares, os novos vereadores, quero agradecer a todos aqueles que oraram por mim nesse momento difícil, o momento que a gente estava cuidando da nossa saúde. Eu sei que distorceram muitas, muitas conversas na imprensa, que isso é normal. Talvez a gente fale uma coisa e distorce para o outro lado, mas isso não me incomoda. Às vezes é porque está incomodando algo que a gente está fazendo. Porque quando a gente não faz algo que não incomoda, ninguém fala nada sobre a gente. Quando você moveu uma árvore com poucas folhas, porque tem muitos frutos, não é assim que eu faço essa comparação. Quero agradecer as minhas filhas que estão aqui presentes, Samara Lacerda, Maira Lacerda e Mirela Lacerda. Quero agradecer meu pai geral, a minha mãe Maria, meus irmãos, quero agradecer meus assessores, quero agradecer o meu assessor de imprensa, Fernando Lutas, que não mede esforço para mostrar o nosso trabalho. Quero agradecer a minha assessora da região sul, que cuida daquele gabinete. Acho que você que sabe, nós temos dois gabinetes. Temos também na região sul, a dona Esté, que faz o velho do trabalho. Quero agradecer a minha assessora jurídica, doutora Michele, essa mulher incansada, que está sempre nos ajudando e nos ensinando. Quero agradecer nossa amiga Neymar, incansavelmente sempre trabalhando com a gente. Minha amiga Divaldo também. Quero agradecer o senhor Barroada, do Belo Horizonte. meu amigo Filipe, do Belo Vale. O doutor Raimundo Contador. É um homem do qual foi o mais bem votado do seu partido. Quero agradecer a secretária da região sul, Gilma, e a nossa secretária também, que está nos ajudando aqui sempre, a Sônia, e também a Rafaela. Quero agradecer meu amigo Cláudio, meu amigo Jefro da Palma de Flores, que também está aqui presente. o meu amigo Osmar Cantor, o meu amigo Falter Nordestino. Ei, Val, estamos nessa luta, viu? Para conseguir aquela filha nordestina. Não esquecemos, saímos, mas estamos lembrando do nosso compromisso. quero agradecer quero agradecer a minha amiga Carolina, do Santa Fe 4, meu amigo Eduardo, também está aqui presente. Meu nome é Liseu, Machino Maria Rosa. Quero agradecer Vinícius, do Palma Sul, meu amigo Abraão das Tendas, e a professora Julieta Rocha. Quero agradecer, agradecer, com meu amigo Alexandre, Alexandre do Sol. Obrigado, Alexandre. Você também contribuiu nessa nossa vitória. obrigada de coração. E minha amiga, sinto do comando, essa mulher que está sábio. Quero agradecer, meu amigo Joel da Saúde, lá do Setor Sul, onde está representando muito bem, aquele postil de saúde. E minha amiga Carla, também está lá, hoje aqui na frente do nosso gabinete, a nossa secretária. Pessoal, estamos aqui, preparadíssimo, para trabalhar. Estamos aqui, oferecendo, a nossa mão, para que dias melhores virão, na nossa capital. Uma palavra que sempre, eu gosto de usar, e usarei, até o fim, do meu contato, aqui nessa Casa de Lei. Hoje estamos orgulhosos, do meu partido PSB. Quero agradecer, o presidente Carlos Amastro, esse homem cansado, que faz um belo trabalho no PSB. Obrigado, Carlos Amastro, por você, estar me apoiando também, nesse momento difícil, momento que passamos, mas nunca baixamos a nossa cabeça. Porque eu tenho certeza, que momento difícil, constrói um homem forte, para sempre um momento difícil, mas hoje, estou mais forte, para dar a minha mão, para os palmenses. Quero passar a palavra, para o meu amigo, nobre, vereador Jardim. Vereador, Mauro Nasset, eu quero, desejar, a Vossa Excelência, um bom retorno, a essa Casa de Lei, mesmo, tendo o seu suplente, foco, deixou, de alguma natureza, mas, me alegra muito, e eu fico, o meu ego, extremamente, e ver, Vossa Excelência, na tribuna, e ver, Vossa Excelência, com saúde, e com toda a classe, esse Parlamento, precisa de Vossa Excelência, e a capital, e a Palma, só tem a melhor, o seu redor. Obrigado, meu amigo, me colocou à disposição, meu amigo, vamos lutar, por essas palmas, palmas melhor, vamos lutar, pelaquela região, de Itacarau, região sul, região sul, no qual, tem muito, para fazer, quero, relembrar vocês, região sul, vamos lutar, pela Avenida do Alcantins, relembrando, que foi, aquele mesmo, meu, vereador, Mauro Lacerda, que foi aprovado, nessa Casa de Lei, vamos lutar, para mudar, aquela Avenida, não sei como, mas eu sei, que o poder público, sabe sim, como mudar, precisamos, sentar, precisamos, meus nobres, colegas vereadores, sentar, e fazer, uma nova, uma nova Avenida do Alcantins. Uma parte, vereador, obrigado, também, eu, meu, vereador, Mauro Lacerda, parabéns, pelo requerimento, aprovado, com a preocupação, que a gente sabe, que é um maior, que eu não sei hoje, na nossa região sul, que é, que a gente possa, organizar novamente, a Avenida do Alcantins. Realmente, o senhor está, muito próximo, dos empresários, tem cuidado, tem ouvido, dos empresários, né, e eu quero, também, parabenizar, essa semana, conversando ali, com o meu amigo, Bertinho, Bertinho Alto Pé, ele mostrou, que ele, tudo, empresário, tem que ser um livro, para trazer, a solução, daquela situação, que é necessário, ali, quando chega, no horário mais difícil, o trânsito fica, inviável, na nossa avenida, hoje, muitas pessoas, evitam passar pela avenida, no horário mais, do outro lado, porque nós estamos, tendo, bom gestionamento, então, nós precisamos, viabilizar, e organizar, aquela avenida, então, estou aqui, me colocando, a sua disposição, em todo o projeto, que estiver voltado ali, pode contar, com o seu amigo, vereador Nigo, obrigado, vereador Nigo, muito forte, você é de aparte, vereador Nigo, de aparte, o meu companheiro, de partida, o Júlio Curação, quero, falar, a vossa senhoria, que estou muito feliz, com o seu retorno, estive, me substituído, na bancada empresarial, como presidente, e, vossa senhoria, fez muita falta, né, muita falta, na bancada, e eu tenho certeza, que a gente, só tem a ganhar, em nome de todo o PSB, em nome do nosso presidente, seja bem-vindo a essa casa. Obrigado, meu amigo do Brasil, companheiro do PSB, Deus parabéns, por ser cuidado, desses empresários, aí, praticamente, mais de 80 dias, você está de parabéns, quero agradecer, também, todos aqueles, aqueles que candidataram o PSB, porque eles, contribuíram, né, Brasil? Nós estamos aqui hoje, quero parabenizar eles, por ter contribuído, com essa nossa vitória, obrigado, todo o PSB, que nós estamos juntos, para lutar, até depois do fim, por isso que nós estamos aqui, nessa casa, e vamos trabalhar, quero também, agradecer, o doutor Pérez, homem cansado, também, de dar esse projeto, vereador, Paulo Acerna, então, Paulo, eu quero falar em ambos, tronco, dizer, que estou preparadíssimo, estou pronto, para a gente trabalhar, estou pronto, para a gente lutar, para que dias melhores, virão, para a nossa capital, e dar orgulho, não só para os 1.161 votos, que votaram na minha pessoa, mas por mais de 300 mil habitantes, de Paulo, e muito obrigado, e que Deus abençoe. e que Deus abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto